Música Foi instalada na Alerj a comissão parlamentar de inquérito que vai investigar o crescimento da dívida pública do Estado do Rio Proposta pelo presidente da Alerj, deputado André Siciliano, a CPI será presidida pelo deputado Luiz Paulo e terá a deputada Marta Rocha na vice-presidência A estimativa da Secretaria de Fazenda do Estado é que a dívida do Rio esteja em torno de 184 bilhões de reais sendo o governo federal o maior credor com 77% deste valor Mas os parlamentares desconfiam que este número esteja inflado Esse processo de renegociação da dívida ao longo dos anos foi muito pouco transparente E tudo que tem pouca transparência gera muitas desconfianças Segundo, que já aconteceram algumas auditorias, não na dívida com todos, em tópicos da dívida feita pelo Tribunal de Contas, que constata algumas dúvidas Tem um trabalho da Auditoria de Cidadã que afirma que a dívida está acima dos valores possíveis Os deputados vão se reunir na próxima terça-feira, às 10 da manhã, para a escolha do relator e para avaliar uma lista de pessoas que devem ser ouvidas pela comissão O presidente da CPI sugeriu que o Tribunal de Contas do Estado indique um auditor para acompanhar os trabalhos da comissão Também devem integrar o grupo representantes da assessoria fiscal da Alerj O Tribunal de Contas, porque já tem algumas auditorias pontuais, a gente não quer só um auditor Que é o auditor que trabalha com o serviço da dívida, exatamente para trazer essa experiência Porque analisar a dívida não é algo muito simples, não E tem muitas sutilezas para você calcular juros simples, juros compostos Para você botar a cláusula, o que amortiza antes, o que amortiza depois Enfim, é uma engenharia financeira bastante profunda Obrigado! 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 Obrigado!